Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 47 de Gênesis e aqui vemos o cumprimento das profecias feitas por Deus relacionadas com o povo de Israel. Primeiramente a profecia feita a Abraão, quando Deus disse que o seu povo seria peregrino em terra estranha e de fato aqui ela se cumpre. Também as profecias feitas a Jacó, o que nos mostra que Deus sabe o futuro e ele já de antemão faz com que as circunstâncias possam ser favoráveis ao seu povo. Verso 4 diz que os filhos de Jacó falaram o seguinte, viemos morar aqui por uns tempos, isso está na nova versão internacional. Nós também estamos aqui na terra só por um tempo, nunca se esqueça disso, somos também peregrinos em terra estranha, o nosso lar não é aqui, nosso lar é a Canaã Celestial. Verso 7, Jacó abençoa o faraó. Os grandes também precisam da bênção do povo de Deus. Temos que orar pelos governantes a fim de que possamos ter mais tempo de paz e pregar o evangelho a todas as pessoas. No verso 9, Jacó diz que são 130 os anos da minha peregrinação. Quantos são os anos da sua peregrinação? Nós estamos a caminho, não esqueça disso. Mais uma vez fica claro que somos peregrinos nesta terra. Aqui, Jacó faz um lamento também, diz que são 130 anos de tristeza, de sofrimento, de fato foi uma vida muito triste, muito sofrida. Jacó passou por engano, traição, perdas, mas estava aqui, ainda abençoando o faraó, portanto confiando em Deus, sendo um servo de Deus. Verso 11, o nome Hameses representa possivelmente o esforço de um copista para situar os leitores. Esse comentário está no comentário bíblico adventista do sétimo dia. Verso 25, exceto pelo imposto, a posse da terra por parte da coroa era mais nominal que real. De fato, todo o Egito teve que entregar suas posses a si mesmo, suas terras, em troca de alimento. Mas foram protegidos também da fome, da morte e assim o Egito proveu realmente uma forma de subsistência àquelas pessoas. Versos 29 e 30, os justos até na morte falam de sua esperança. Jacó pediu para não ser enterrado no Egito, porque ele sabia que sua terra era outra. Que nossa vida, apesar dos sofrimentos, dores, das lutas, provações que enfrentamos, possa ser também como a de Jacó, uma vida de confiança em Deus, uma vida de certeza de que a sua vida eterna estava garantida, porque a promessa foi feita por Deus, alguém que nunca mente. Que possamos imitar aquilo de bom que Jacó fez na vida e também a atitude de seus filhos, que aqui se humilharam e aceitaram viver numa terra estranha, aceitaram viver ali debaixo da proteção de seu irmão José e não aqui nesse momento usaram de orgulho ou de vingança. Possamos realmente imitar as coisas boas que essas pessoas viveram. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.